Tô de volta por aqui, seguimos por mais meia hora, ao vivo simultaneamente nas telas da Band, do Band News TV, com o meu parceiro, eu fiquei nervosa, ele chega, eu fiquei nervosa. Chegando aqui, Jota Febergueiro, bom dia, bem-vindo. Não fique nervosa, cheguei pra te acalmar. Ah, muito bom dia pra você, Paula Valdez, bom dia também pro nosso assinante, com muita informação nesta sexta-feira. A gente começa com as principais notícias e daqui a pouquinho eu trago os destaques, combinado, Paula? Combinado, então fica ligadinho no que é destaque hoje, vamos lá. O INEP afirma que está engajado para que as provas do Enem sejam realizadas ainda neste ano. Segundo o órgão, há orçamento pra isso. Documentos internos apontam que exame poderia ficar para janeiro de 2022. A Advocacia-Geral da União pede que o Supremo Tribunal Federal garanta o direito de Eduardo Pazuello de ficar em silêncio no depoimento à CPI da pandemia. E ministro Ricardo Lewandowski é escolhido o relator do HC da AGU para que o ex-ministro Eduardo Pazuello possa ficar em silêncio no depoimento à CPI. E o destaque internacional, após sete dias de ataques aéreos, militares israelenses começam operações terrestres contra o Hamas em Gaza. Escalada de conflitos em Israel já deixou pelo menos 100 mortos. Paula, você mora em apartamento, você mora em casa, diga lá. Eu moro em apartamento e como disse o Ari, espero que no coração de todos vocês. No meu coração? Você mora. Escuta, eu estou perguntando isso porque é o seguinte, os moradores de São Bernardo do Campo e aliás da mesma rua precisam ficar atentos. Sabe por quê? Por quê? A quadrilha do portão está agindo novamente e agiu.